Já Jurei Pra Mim Mesmo Sabe ficar sem me amar Não dura muito tempo até me procurar Corre pros meus braços sempre que vem a vontade Viro cachorrada esse nosso amor Vergonha na cara faz tempo acabou É que em cima da cama a gente se entende Entre quatro paredes a gente dá show O toque é perfeito, o beijo é diferente A gente tira onda quando faz amor Em cima da cama a gente se entende Entre quatro paredes a gente dá show O toque é perfeito, o beijo é diferente A gente tira onda quando faz amor E agora eu quero convidar aqui a minha amiga do meu coração A rainha da sofrência Raquel dos teclados Canta baixinha Já Jurei pra mim mesmo pelo bem de nós dois Não recair, não te ligar pra não sofrer depois Faz a impossível segurar quando bate a saudade Você também não sabe ficar sem me amar Não dura muito tempo até me procurar Corre pros meus braços sempre que vem a vontade Virou cachorrada esse nosso amor Vergonha na cara faz tempo acabou É que em cima da cama a gente se entende Entre quatro paredes a gente dá show O toque é perfeito, o beijo é diferente A gente tira onda quando faz amor Em cima da cama a gente se entende Entre quatro paredes a gente dá show O toque é perfeito, o beijo é diferente A gente tira onda quando faz amor Em cima da cama a gente se entende Entre quatro paredes a gente dá show O toque é perfeito, o beijo é diferente A gente tira onda quando faz amor Obrigado meu amigo César, pelo carinho Tamo junto meu querido